Hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, lendo um livro de cada país, nós vamos para a Hungria com o livro A Porta de Magda Izabó. Magda Izabó ficou proibida pelo Partido Comunista da Hungria de publicar livros durante 10 anos. Então, vamos conhecer a porta. Na primeira vez em que negociamos, eu queria ver seu rosto. E ela me deixou constrangida por não me dar nenhuma oportunidade. Essa é a primeira frase que está no capítulo A Contratação. E por meio dela, a gente já entende um pouco da personalidade da protagonista da história, que é uma empregada chamada Emerense. Mas antes de a gente entrar propriamente no livro, vamos conhecer um pouco a respeito da autora. Magda Izabó nasceu em 1917, ainda no Império Austro-Húngaro em Debrecen. Ela era protestante calvinista, os calvinistas são os presbiterianos, para quem não sabe, e seus pais a incentivou muito nos estudos. O esposo dela era tradutor de James Joyce e George Eliot. Durante o período de ocupação alemã e soviética, a autora estudou bastante latim e húngaro. E se formou na universidade, num curso equivalente a letras. Durante o governo de caráter estalinista na Hungria, Magda Izabó ficou proibida de publicar livros, pois foi considerada a inimiga do Partido Comunista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hungria aderiu ao eixo, e após a guerra ficou na esfera de influência da União Soviética. E um governo, para a União Soviética, foi instalado no país e ficou quatro décadas no poder. Em 23 de outubro de 1989, a Hungria tornou-se novamente uma república parlamentar democrática. A Porta foi publicado na Hungria em 1987. A autora escreveu diversos livros de ficção e poesia. Acredito que A Porta seja o único livro traduzido para o português dessa autora. A história se passa na década de 50, num lugar não especificado da Hungria, seria uma cidade muito pequena, tipo um vilarejo, uma cidade pequena, digamos assim. Magda é a narradora, ela tem o mesmo nome da autora e a mesma profissão. Ambas eram escritoras. E a história versa sobre o relacionamento da narradora com sua empregada, uma personagem super complexa chamada Emerence. Emerence é uma senhora de idade que trabalha limpando as casas. Ela foi indicada para Magda, pois a narradora estava precisando de ajuda nas tarefas domésticas. De início, ela percebeu que Emerence decidia em que casa ia trabalhar, e não os patrões, se ia contratá-la ou não. Enfim, Emerence aceitou trabalhar para a narradora. E o relacionamento delas é super complexo, como o de uma mãe e filha. Emerence desprezava os intelectuais, os escritores, inclusive a própria Magda. Emerence também detestava a igreja. A narradora é protestante, enquanto Emerence detestava padres e pastores. Também falava mal de Deus. A desculpa dada era uma roupa de festa enviada por alguém durante a Segunda Guerra Mundial, e na distribuição essa roupa acabou indo para Emerence. E o que uma pessoa, em situação de guerra, faria com uma roupa de festa? Talvez a ideia da pessoa que enviou isso fosse que alguém trocasse essa roupa por comida. Mas Emerence tomou aquilo como pessoal, como uma ofensa, e nunca mais foi à igreja. Quando soube do motivo, os vestidos de noite, eu me revoltei, cobrei dela com postura. Mas ela riu na minha cara, o que não lhe caiu bem, pois nem as lágrimas, nem o riso faziam parte de Emerence. Na verdade, Emerence desprezava qualquer figura de autoridade ou de prestígio, sejam padres, pastores, políticos, intelectuais do Partido Comunista, enfim, qualquer um que a sociedade atribuísse algum valor. Ela detestava médicos, por exemplo, toda uma questão com a medicina e tal. Conforme o tempo passa, a narradora se torna vidrada em Emerence e procura saber tudo a seu respeito. O passado de Emerence é bem difícil e cheio de tragédias. Um ponto importante, Emerence não deixa ninguém, absolutamente ninguém, entrar dentro da sua casa. A gente não sabe o que tem lá, de tão importante, de tão terrível, talvez, que ninguém possa ver. Durante a guerra, Emerence teve algumas questões, que eu não vou falar o que, com uma família judia para quem ela trabalhou, assim como com os nazistas e com os soviéticos. Mas isso não é o foco da narrativa. O foco da história é o relacionamento da narradora com Emerence. Outro personagem super importante é o cachorro Viola. Que Emerence trata como se fosse uma pessoa. Ele é o único que pode entrar dentro da casa. Ele foi adotado por Magda, numa noite de Natal, num dia muito frio. Porém, Viola só obedece Emerence. E é ela quem o nomeia. E no final fica claro porque ela deu o nome de Viola. Viola, na Hungria, é um nome feminino. E ela deu esse nome para um cachorro macho. No início fica estranho, mas no final vocês vão entender porque ela deu esse nome. Tem umas cenas, pessoal, que eu vou ser bem honesta com vocês. Tem umas cenas da Emerence com Viola que é meio difícil de engolir, assim, sabe? Eu acho que para os padrões de hoje são cenas muito ruins, tá? Mas elas são importantes para a gente compreender aí a personalidade de Emerence. E Emerence, ela é uma figura que não dá ponto sem nó, tá? Então, tudo tem um porquê que ela se relaciona de determinada forma com o cachorro. Assim, ela tem uma visão de mundo muito própria, certo? E tudo na vida da Emerence é muito pautado no passado dela. Tá? Que eu não vou abrir para vocês, obviamente, né? Se não seria spoiler. Mas é isso, ela é muito presa ao passado, tá? Inclusive, a porta, que é a porta da casa dela, né? Pode ser uma metáfora do passado da Emerence, do presente e do futuro, né? Uma separação que ela tem muito clara na cabeça dela. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. É um livro que eu gostei bastante. Super recomendo para vocês conhecerem a Magda Isabó. Ela é uma autora super importante, uma da literatura europeia contemporânea, tá certo? E pouco conhecida, né? No Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar da Magda Isabó. Então, eu deixo aqui a indicação para vocês. Se você gostou desse vídeo, peço a sua gentileza para que você se inscreva nesse canal. Não custa nada para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Publique nas suas redes sociais. Deixe o seu like, comentários. Tudo, pessoal, é bastante importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.